As obras do eixo leste-oeste estão o que? Causando transtornos para moradores lá de Aparecida de Goiânia. O que está acontecendo aí, Jaque? Boa tarde mais uma vez. Para quem está chegando agora, olha, nós estamos aqui no bairro Cardoso 2, na primeira radial. Há sete meses, né, os moradores aqui viram as obras começando aí para que o eixo leste-oeste, o eixo 1, né, fosse ficar pronto. Imagina só ter que ir na porta dos estabelecimentos, na porta da casa, tudo de bom, né, para esses moradores. Mas o que acontece? Já faz duas semanas que as máquinas foram todas embora, sumiram. E aí o que acontece? Esse lado da avenida está rebaixado, né, ainda foi retirado o asfalto. E o que acontece? Está no cascalho e quem trabalha aqui, quem mora aqui está sofrendo, porque se precisar ir para o lado de lá para buscar alguém, para atravessar, para pegar um ônibus, tem que pisar na terra e os moradores estão chateados. O Flávio está aqui, ele é sócio de uma loja de decoração e eu perguntei, como é que está sendo vender decoração suja? Boa tarde para você. Boa tarde, Jaqueline. Está péssimo. A gente sabe que qualquer obra, seja municipal, estadual ou federal, é sempre muito bem-vindo, porque traz benfeitorias. Mas o que esperamos é que tenha um cronograma perfeito para acontecer. Essa obra começou um mês e meio antes das chuvas, a pista de lá foi terminada antes das chuvas. E essa ficou na terra um tempão, as máquinas pararam, voltaram agora no final da chuva, fizeram esse buraco enorme e sumiram novamente. Então está péssimo, as mercadorias todas sujas, não tem como descarregar a mercadoria, os clientes não tem como chegar. E vocês imaginam os moradores que tiraram os carros para ir trabalhar e voltaram com esse buraco, estão com os carros fora de casa. E os que estavam dentro não tem como sair. Parece até uma piada de extremo mau gosto. E eu queria saber se isso é incompetência ou má fé do governo municipal, porque essa obra é uma obra municipal. A gente está muito chateado com isso, muito chateado. Em relação a essa obra antes, como era? Era cascalho, tinha um asfalto, foi retirado o asfalto? Não, tinha um asfalto aqui antes, era um asfalto, estava numa qualidade razoável. Porém, como ia virar o eixo leste-oeste, eles tiraram para reforçar o asfalto, porque vão vir várias linhas de ônibus e a gente entende isso aí, né? Porém, ficou desse jeito, né? Olha só, Flávio, pessoal aqui da região, muita gente reclamando, muita gente... Ninguém aqui ficou chateado com a obra, né? A obra foi muito bem-vinda. Não, muito bem-vinda. Inclusive, para nós seria excelente, porque traria mais clientes passando na porta, mais fluxo de automóveis, de caminhões, de ônibus, de pessoas, mais comércio para a região, então seria excelente. A gente foi de extremo bom grado a obra, né? A gente tem uma outra empresa mais abaixo também, que está sofrendo muito, que é uma fábrica de sofás, então está terrível. Sete, oito meses, não se justifica com a obra demorar esse tempo todo. E se torna um descaso do governo municipal por saber que é uma avenida de fluxo, cheia de empresas. O Flávio, nós entramos, a nossa produção entrou em contato com a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura de Aparecidas de Goiânia, e foi informado que aqui no bairro Cardoso, essa primeira radial, é uma das vias que está sendo contemplada com as obras de implantação do eixo leste-oeste, como a gente informou aqui, e disse que vai ser 10 quilômetros, que o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Diz que a obra não parou, viu? Que ela está em andamento, por algum motivo as máquinas saíram daqui, mas que vão retornar em breve, e aí diz que vai ficar tudo certo. Jaqueline, a gente imaginou mais ou menos que a resposta seria essa, mas essa não é uma resposta plausível. Os nossos impostos municipais chegaram esse mês, mês de abril, de março, desculpa, e temos que pagar, se não pagar em dia, tem multa. Quem que vai pagar a multa para a gente por não estar vindo cliente aqui? Ontem um cliente sofreu um acidente, caiu nesse buraco, que dá quase um metro, quem vai pagar? Então, assim, não está tendo como descarregar a mercadoria, tem que parar longe, o pessoal sofrendo para descarregar essas mercadorias, é desumano, a gente sabe que obra tem os seus problemas, mas me desculpem, oito meses é muita incompetência, e essa justificativa não é plausível, nem técnica. Nós queremos saber a real causa dessa demora. Por que que o lado de lá terminaria em um mês? E esse lado, tanto tempo? Pois é, vamos continuar acompanhando, e olha só, quem vem do lado lá, precisar atravessar aqui, ô Loares, para ir para casa? Porque tem que ir para casa, como é que vai fazer aqui a situação? Olha aqui, ô Loares do céu, não tem condições não, filho. Ó, eu quero ir para a minha casa, como é que faz? Ó, vamos ter que sujar a roupa, hein? Essa é a realidade dos moradores aqui. Tchau, vocês. Sem contar o risco de acidente, né, Jaqueline? Imagina um cadeirante, um idoso, uma pessoa que não sabe, a pessoa está passando outra pista, pode despencá-la do outro lado. Então, a gente espera que a obra seja retomada mesmo, porque obra parada é dinheiro público jogado fora, que depois tem que fazer tudo o que já tinha sido feito antes. Obrigado, Jaque. Obrigado, Jaque.